Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto para o Jogo e galera, no vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta que o diretor de localização de Monster Hunter Road fez deixando no ar aí a possibilidade de que Monster Hunter Road, Iceborne ou futuros jogos da franquia tenham aí árvores de diálogo, tá? Algumas modificações de história, múltiplos finais e coisas do tipo, tá? Hoje eu quero falar sobre isso, dar minha opinião se isso seria legal ou não para os jogos da franquia será que isso já pode vir aí em Iceborne? Esse é o tópico de hoje, espero que vocês gostem não esquece aquela voadora de dois pés online que ajuda demais aqui no YouTube segue a gente lá no Mixer para você conferir as lives e dar aquela força para a gente alcançar a parceria por lá, beleza? Sem mais delongas, vamos aí para o assunto do vídeo Bom, basicamente, o que o Andrew Alfonso, né? Que é o diretor de localização, perguntou há um tempo atrás isso mais ou menos na época do lançamento aí da Quest de colaboração entre Monster Hunter Road e The Witcher 3 com a CD Projekt Red, ok? Ele perguntou o seguinte Olha, agora que muitas pessoas já experimentaram, né? A colaboração de The Witcher O que vocês acham dessas mecânicas, essas árvores de diálogos, né? Que você teve ali nas quests do The Witcher algumas opções de quests dentro de uma única quest, né? Mais de uma quest disponível e também múltiplos finais Isso ficaria legal em Monster Hunter? Na opinião de vocês? Bem, se ele perguntou isso é porque provavelmente eles discutiram, né? Esse tipo de coisa quando fizeram essa colaboração junto com a CD Projekt Red E eu vou dar minha opinião sobre o que eu achei, tá, galera? Essas árvores de diálogo seriam bem-vindas em futuros jogos da franquia, por exemplo? Ou até a Iceborne que já está para chegar? Olha só, eu acho que tudo depende muito do uso, tá? Uma ambientação só, né? Se você está fazendo uma parte de história ter uma ambientação dos personagens e tudo mais eu acho que fica bacana Eu gostei, por exemplo, nessa quest do The Witcher quando eles deram mais detalhes ali sobre as pesquisas, né? Daquela pesquisadora Silvestre logo no início da quest ela conta bastante do ecossistema conta ali sobre a vida dos corvos depois tem um outro cientista que a gente encontra preso nas árvores ele ambienta bastante coisas também isso eu acho legal pelo seguinte para você entender um pouco mais do ecossistema que você está ali vivendo, caçando entender um pouco mais dos monstros que você está caçando que vivem por ali se bem usado, isso é muito positivo, tá? Isso traz uma imersão para o jogo isso traz uma imersão também para a ambientação como um todo e para os monstros que são a grande estrela aí do jogo, tá? Porém, da forma que foi implementada eu acho que ficou ruim por quê? Porque quando você refaz a quest você tem que ficar lendo tudo de novo pra mim isso aí, assim pecou muito ficou muito ruim você não tem uma opção de pular, tá? eu acho que isso é bacana se você der ao player a opção de ignorar aquilo ok? É muito chato tornar aquela fala obrigatória isso pra mim mata o espírito de Monster Hunter, tá? Se você tratar isso como opcional pra quem quer saber um pouco mais beleza tratou isso como obrigatório e quando você faz uma quest de novo tem que repetir aquilo eu acho que ficou um saco eu acho que não ficou legal e a primeira vez que eu fiz a quest do The Witcher foi... putz fiquei maravilhado, né? porque eu reconheci The Witcher ali dentro do jogo conseguiram trazer a essência de The Witcher pra Monster Hunter mas quando eu percebi que tinha múltiplas quests e que eu tinha que fazer de novo, de novo e ler aquilo tudo de novo ficou muito cansativo não achei que ficou legal, tá? Então essa parte de diálogos é muito bacana se bem aplicado e se eles deixarem de forma opcional tiver a opção de simplesmente pular e seguir em frente beleza ok? essa é a minha opinião sobre as árvores de diálogo agora sobre ter múltiplas quests dentro de uma quest só eu não acho que ficou legal não acho que combina muito com Monster Hunter tá? pra The Witcher beleza ali porque não é um jogo focado em... como é que se diz, né? você não faz a mesma quest várias vezes no The Witcher no Monster Hunter você pode fazer ali várias vezes pra pegar um item específico pra melhorar as suas habilidades e tudo mais para Monster Hunter que você muitas vezes vai fazer aquela quest e se torna uma mecânica bem chata por exemplo, se eles tratassem o caso de uma subquest não depender de você matar o monstro principal pra ela ser completa até faz algum sentido mas a partir do momento que eles trataram as subquests ali como uma obrigação você matar o monstro principal pra aquelas subquests serem dadas como completas eu acho que não faz muito sentido eu acho que não ficaria legal nos jogos da franquia Monster Hunter sabe? eu prefiro o modo tradicional mesmo se for um caso ou outro bem específico eu acho que pode até ficar legal mas ainda assim eu não trataria dessa forma de você fez a subquest e pra ela ser considerada como sucesso tem que matar o monstro principal da quest acho que não são coisas independentes você completou aquilo mesmo que você falhe a quest aquela subquest que você fez ela foi feita com sucesso, entendeu? não depende são coisas independentes não acho que fez sentido a forma que eles trataram não gostaria de ver isso em futuros jogos da franquia Monster Hunter acho que faz sentido na franquia The Witcher mas não faz sentido na franquia Monster Hunter essa é a minha opinião e sobre múltiplos finais no jogo vocês acham que faz sentido? olha, Monster Hunter é um jogo que você vai jogar múltiplas vezes só se for por vontade mesmo de sei lá, fazer um personagem novo tentar uma experiência nova, com uma arma diferente mas no geral, a grande maioria dos jogadores se você tiver sempre conteúdo constante novo vai fazer um save só e ficar jogando naquele save ali por bastante tempo então múltiplos finais não é uma coisa assim que faria grande diferença no jogo sabe? pelo menos essa é a minha visão então se a Capon resolvesse implementar algo assim pro modo história em si poderia funcionar causar um rumo diferente pra história mas, como eu falei não é o jogo que as pessoas têm o costume de terminar zerei ali vou começar de novo fazer um final diferente eu entendo que se a Capon quisesse fazer algo desse tipo teria tudo isso que ser tratado como algo opcional algo para quem tem a curiosidade de ir ali fazer um final diferente coisa do tipo, mas não algo que é o principal ah, não faça ali árvores de diálogo como obrigatório eu tenho que ouvir todas as conversas não, deixa isso pra quem é curioso quem quer saber um pouco mais sobre ecologias sobre a vida do monstro ali naquele ambiente a mesma coisa pra subquests, prefiro que não tenha trate as quests da forma que elas são hoje quest opcionais o cara vai lá, faz se quiser não acho que faz sentido esse esquema de subquest pra Monster Hunter pra eventos especiais, assim, colaborações acho que ok faz sentido pra esses eventos especiais mas pra modo história, pro jogo em si na minha opinião, não deve ter sobre múltiplos finais também algo totalmente opcional a Capcom pode fazer ali pra trazer algo diferenciado pro jogo tudo mais, desde que não seja o principal foco do jogo sabe, a história mas sim, foque-se nos monstros foque-se no combate foque-se nos mapas nas armas nas armaduras nas skills no esquema de build isso pra mim aí é o principal tudo isso que você quiser colocar como adicional pra trazer ainda mais um diferencial pro jogo pode trazer mas não deixe de focar no principal no que é o core da franquia Monster Hunter essa é a minha opinião sobre esse assunto eu queria debater isso com vocês o que vocês acham aí sobre árvores de diálogos subquests dentro de uma mesma quest e também múltiplos finais pro jogo vocês acham que funcionaria na franquia Monster Hunter? vocês gostariam de ver? qual a opinião de vocês vão falar sobre isso? deixe aí nos comentários que eu quero saber e se você gostou desse vídeo não esquece aquela voadora de dois pés no like não é inscrito? se inscreve aí pra conferir mais conteúdo de Monster Hunter Road ok? eu vou ficando por aqui espero ver vocês no próximo vídeo um ótimo abraço valeu e fui! amém